Então bora lá rapaziada, aqui estamos em mais um dia aqui no nosso mundo de One Piece E hoje vai ser um novo dia de um novo tempo que começou, sabe por que Maluzinha? Hum, pode falar Tipo, você tem essa sua espadinha aí que combina contigo, é bem bonita, certo? Uhum Mas hoje eu tô em busca de ir a espada mais rara do universo de One Piece Ai meu Deus, e onde que a gente vai achar ela? Cara, não é que é onde a gente vai achar, a gente vai ter que derrotar um certo alguém, mas assim Você sabe de qual espada eu tô falando? Hum, qual? Simplesmente a Yoro, a espada do Draculimi Halk, o maior espadachim do mundo, Maluzinha Cara, eu não sei, mas se a gente vir aqui na Crafting Table Aqui na Crafting Table, Malu, tem essa tripo katana Que você consegue fazendo com a espada Ema, a Sandai e a Wado Porém, tem uma espada mais forte, então eu tive uma ideia O que você acha da gente já fazer a espada Ema pra você E depois pra mim a gente consegue a Yoro Eu quero, eu quero, eu quero Ó, aqui na frente, Malu, eu já tô encontrando alguns vendedores, mas não é nenhum de espada Ó, aqui tem um vendedor de chave, no outro também tem um de chave e o da frente tem de haki Cara, e também tem um cartaz de procurada aqui do, nossa, do Marco Eu vou guardar, cara, é bem importante esse cartaz 33 aqui acumulado, tô fazendo mais pra você Ó, perfeito, então a gente já consegue comprar pelo menos a sua espada O único problema é encontrar o carinha que vende... Que vende as espadas É, o vendedor E aqui tem até um Rayleigh, caraca Nossa, a Vininha aqui tá com coisa boa Mas assim, Malu, aqui também, no meu livrinho, tem vários objetivos de hoje Porque além de a gente conseguir a Yoro, eu também tenho que passar por outros objetivos O primeiro deles é chegar no nível 30 e o segundo é conseguir a Yoro Ou seja, eu ainda tô no nível 23 Malu, tem uma alternativa A gente pode ficar derrotando aqui os marinheiros Derrotando aqui até mesmo os piratas e os vendedores Porque vai ficar spawnando mais O que você acha? Porque só tá spawnando de chave? Ah, eu acho que pode ser, tá certo Então demorou, Malu, é isso que eu vou fazer Maluzinha, consegui encontrar Eu falei que a técnica, nossa, até lagou meu mine Mas a estratégia de ficar derrotando o mob ia dar certo Eu vou comprar a quinta das espadas Ó, a Wado custa 25, já consegui comprar Calma aí, e a Sandai custa 25 Consegui... Mano, que susto, Malu, que susto Eu achei que você tinha batido no vendedor, mano Mano, já tinha uma Sandai aqui A gente já tinha uma Sandai, Malu Ô, Malu, eu gastei dinheiro à toa e você nem me avisou Já tinha uma Sandai, mas tá Não tem problema não Eu vou aproveitar aqui Pisa a tripo katana e toma Olha o seu novo espada, Malu Se liga Toma, toma e toma Eita, você deu um mortal Aham Tá aqui, agora a gente tem que ir atrás de conseguir minha espada Pega sua espada aí no baú aí Pá, pra já Beleza Nossa, ela é tipo um 3 Tipo 3 em 1 Na real, antes de ir atrás da minha espada, Malu Eu vou fazer aqui todos os points de HP acumulados Vou derrotar até mais mobs Você consegue colocar os points de HP aí no baú? Sigo Pra ver se eu chego no nível 30, cara Porque eu acho que pra enfrentar o Mihawk sem ter nível 30 não vai dar certo, não Também acho que não Você vai morrer, meu Eu não vou Você não bota fé no seu parceiro? Na verdade, assim Você quer a má ou a boa? Eu queria o point up que você não colocou aqui Ah, colocou sim Você colocou só 15 Aí, ó Já tá me acusando Caraca, Malu Você tá pobre, hein Só 15 o point up Mas beleza, Malu Eu vou aproveitar então Que aqui tem bastante marinheiro Vou ficar derrotando esses marinheiro Até conseguir Nossa, minha fruta é muito roubada Até conseguir todos os point up Pra chegar no nível 30, pode ser? Tá bom, eu vou te ajudar então Obrigado Malu, eu consegui derrotar aqui bastante marinheiro, né E agora eu quero ver o quanto de point up eu vou conseguir Consegui fazer aqui 16 point up Nossa, só tô vendo só a Malu gladiando aqui Espero que esses 16 Não vai ser o suficiente, Malu Acho que eu vou chegar no nível 30 Ai, eu peguei um monte Nossa, cheguei no 30, Malu Cheguei Você tá qual nível, Maluzinha? 28 Ah, usa esses point up aí pra ti Pra você conseguir passar de nível É só você colocar em volta da crafting table Aí você faz um acumulado Mas assim, rapaziada A primeira parte do vídeo a gente conseguiu concluir Que no caso ia chegar no nível 30 Porém, chegou a parte mais difícil de todas Que derrotar o Draco e o Mihawk E por que é tão difícil? Além dele ser um boss que vai ter 20 mil de vida A Ioro não tem chance de dropar de primeira Ela é uma espada de 0.0001% de chance, Malu Você acha que a gente consegue pegar a Ioro hoje? Hum... Não custa tentar, né? E, Malu, você... Tem até viciar almirante aqui Mas assim, Malu Você pode fazer um barco E você não faz uma casa pra nós? Cuidado Bem que você não me lembrou Aquele marinheiro, Malu, que roubou a nossa casa, né? Então, e a gente tem que tomar cuidado aqui Porque acabou de vir um negócio pra chamar almirante Se o almirante spawnar Nada tem chance contra o almirante, não, Malu Então nunca clica nesse bicho aqui, mano Nesse caracol Nunca Nunca clica Sai de pertene Eu tô falando sério Não, não faz isso Se vir um almirante aqui, nós perde a nossa ilha Ó, eu tô aproveitando Já tô pegando os belis acumulados Pra conseguir comprar sua fruta Ó, Malu Comprei aqui seu baú de diamante Quer fazer as honras de abrir? Ou você quer que eu abra? Ai, eu quero, eu quero, quero Ó, vou deixar aqui no baú Malu, quer vir uma fruta boa? Fala assim, essa fruta é pra você, Crazy E abre ele Eu tenho certeza que vai vir uma fruta boa Ok Então, já que você falou Essa é pra você, hein, Crazy Demorou Vai vir uma fruta lendária Fica vendo Falou meu nome, é lendário Ah, vem uma rara Vem uma rara É, já é alguma coisa, né Melhor que nada Mano, deixa eu ver Ah, queria do coração Gazo, gazo Pelo menos é uma fruta loguia Come aí pra você ver o que acontece Você comeu Olha aí, ó Eu não te acerto mais, ó Viu? Caraca Você tem uma fruta elemental Malu, 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 Malu Olha ali Olha ali, olha ali Olha ali Olha ali É o meu Hulk Meu Deus Cara É ele que a gente tem que derrotar? Aham, já tô até arrumando o meu inventário Cara, Malu Agora vai ser loucura Loucura Beleza, deixa eu colocar aqui meu modo Mano, o problema é que nós não tem um item de Com certeza O problema é que nós não tem um item de regeneração Mas eu acho que eu consigo, hein Malu, você tá pronta pra enfrentar ele? Tá pronto Calma, calma Fica longe Fica longe Vamos ver Se eu conseguir tirar pelo menos um pouquinho de dano fazendo isso Ele não toma dano, Malu Ele não toma dano porque eu tentei fazer Eu tentei Nossa Ele não toma dano porque eu quis Mas beleza, Malu Vou chegar Vai pra longe, vai pra longe Vou soltar um ataque mais forte nele Quando você falar, eu solto Solta, já Soltei, soltei Ele tá pegando fogo Fica longe Fica longe Meu Deus Nossa, ele não tomou nada de dano Nossa, Malu Ele é muito forte Agora, ele tomou um A gente vai ter que ir pra porrada Malu, mas vai ter que ser o quê? Bate e corre Vai ter que ser bate e corre Beleza Ele vai dar muito dano Tá, eu tô batendo nele aqui É 18 mil Cara, deixa eu bater primeiro E quando eu tiver com pouca vida, você bate E quando você tiver com pouca vida, eu bato Pode ser? Tá E a gente tem que ter a sorte Dele ainda dropar a espada Mas, ó Tô pegando ele aqui no combo sagaz Mano, você tá com 62 mil de recompensa Cara, se eu derrotar ele, eu acho que eu fico com 70 mil E você também tá com uma recompensa até que alta, Malu? Tem que tomar cuidado pra gente não se bater Beleza Acho que se não Não, é, se não já era Mano, até agora ele não me acertou, Malu Tá tranquilo Ah, é mesmo? O problema é que se ele acertar, ele vai dar o dano Ah, ele acertou Ele tira mais de 10 de vida por tapa Isso que ele ainda nem sacou a espada Tá Ó, cuidado Ó, ó o capitão atrás de você Derrota esses bichos que estão em volta Eu fico lutando contra ele, ó Tá vindo um caçador de recompensa E um... Isso, e o pirata aí Isso, boa, Malu Trabalho em equipe É tudo que eu mais precisava nessa hora Certinho Beleza Ele... Nossa, o Mihawk tá meio doido Eu acho que ele não tá me levando a sério não, Malu Tô ficando meio triste Olha isso Ele nem... Ele tirou a espada Agora ele vai levar a sério Mas até agora ele não me acertou Tá tranquilo Cuidado Ah, eu não tinha certo É verdade Só faltou ter logia Então beleza Tá, cuidado aí Ele tentou usar o corte Cara, eu acho que nós dois Ele mistunou Também mistunou É, aqui do rei isso daí Caraca, a gente não tá deixando o Mihawk respirar Nossa, mas quando ele bate é dano, hein, Malu Quando ele bate é dano, hein Beleza Come aqui... Ó, se você tiver pouca vida, você corre Deixa eu soltar meu ataque mais forte Vai pra longe, vai pra longe, vai pra longe Beleza Quando você falar, eu solto Solta Vai, vai Soltei um Soltei dois Meu Deus Ele tá usando o poder dele também Vou soltar o terceiro Boa Nossa, ele já tá com a vida Menos que a metade Caraca, tá até travando meu Minecraft Nossa, Malu Ele tá batendo agora Ele tá batendo firme Sai da água, Malu Confio Ele tá girando, Malu Ele tá dando muito dano, Malu Mas ele tá com a vida vermelha Beleza Ele tá dando muito dano Isso, bate um pouco nele Deixa eu regenerar Caraca, mano É, eu acho que trabalhando em equipe A gente consegue derrotar o Mihawk Pronto Come mais Boa Cara, eu acho que vai dar pra derrotar ele Ele tá com a vida vermelha Ele jogou o chapéu Se a gente pegar esse chapéu dá regeneração Eu peguei o chapéu Eu ouvi o barulho Eu peguei o chapéu Peguei também, peguei Pegou? Tá com você então o chapéu? Tá Tá, perfeito Beleza Tá, agora ele tem que dropar a espada Ele tem que dropar a espada Nossa, o Mihawk Caraca, Malu A gente tá derrotando a maior espadachim do mundo Embora Eu tô com 200 de vida Ai, Malu Calma Calma aí Que eu tô aqui com um mini problema Tô com pouca vida Beleza, tô voltando Vai comer uma sopa Come sopa Come, come Já voltei, já voltei Qualquer coisa pode sair Ele tá girando Nossa, ele bateu no tom, cara Nossa, tô com pouquíssima vida Deu ruim Você consegue segurar aí? Beleza, fica aí então Tá, tô regenerando a minha vida aqui Com todas as coisas que eu tenho Se você conseguir sair de perto Eu solto o meu poder Talvez meu poder derrote ele agora Beleza Você, você, você Tá, ele tá vindo aqui pra cima de mim Tá, vou ter que soltar o poder Pode ir, pode ir Soltei um E soltei outro Nossa, e agora regenera Beleza Mano, é muito bom ter Seu usuário da Soul Ele tá ali pegando fogo E ele tá balançando a espada Que pilantra Ai Toma, toma Vamos, Malu Eu acho que vai dar pra nós derrotar Não, acho que não Mas já já ele vai ser derrotado Cuidado Nossa Uh, derrotei, derrotei Aê Só que não, não vê a espada, Malu Nossa Ah, pelo menos tem o chapéu Você pegou o chapéu? E pensa que o chapéu Consegue atrapalhar aí? Uh, vamos ver o que o chapéu dele faz Acho que o chapéu dele é da regeneração Ah, da regeneração, Malu A gente pode ficar compartilhando esse chapéu, ó Eu já usei, agora tô com o efeito Ó, segura com o shift nele Que você vai pegar o efeito do chapéu Ó, caramba, ficou mais rápida também Bom, a gente viu que já consegue derrotar o Mihawk Ô, Malu Agora a gente só precisa encontrar outro Que estilosíssima com esse chapéu É pior que ficou, hein Olha aqui E o seu olho é do Mihawk também, né Ó Ah, tá vendo É, isso aí Malu, vamos atrás de outro Mihawk então Você viu que a gente já consegue derrotar E o bom que até não chegar no Mihawk Eu vou fazendo bastante sopa Eu acho que no próximo que a gente derrotar Já vem a espada, né Até porque é a espada mais rara Mas é isso, só marcha Vamos atrás dele então Nossa, eu fico até me sentindo Que tá faltando um algo Quando eu tô sem Chapéu, meu Deus do céu Bom, Malu A gente tá quase conseguindo derrotar ele, Malu Vai Ó, cuidado Se você tiver com pouca vida, você me avisa Tá Esse aqui tem que vir a fruta Se você tiver com pouca vida, você me avisa Tá bom, tá que bom Beleza Ô, falando nisso Ele já jogou o chapéu Se você conseguir pegar, você me avisa também Que eu não consegui pegar o chapéu não Tá bom Tô batendo nele sem enxergar nada Se você tiver com pouca vida, avisa Nossa, Malu Tá difícil Tá Mano, acho que a gente vai conseguir derrotar o Mihawk Vamos Nossa, tô com 100 de vida Tô com 100 de vida Tô saindo um pouco Ó, regenerei Você derrotou? Aham, mas não vendeu uma espada Certeza? Abre seu inventário Vê aí Vê aí Vê sim Vê, espada? Deixa eu ver Aham, é essa daqui? Mano, é a Yoro É essa mesmo Caraca, pior que eu nem vi você derrotando o N, Malu Você tá pilantra, mano Dropa aí, dropa aí, dropa aí Dropa aí Nossa, essa espada é chileira, hein Se liga agora Vou pegar ela aqui na mão Ó, 22 de dano e ouro Ela tem esse corte aqui, ó Toma, é um cortão Ai, meu Deus Esse corte é da hora, né? Deixa eu só tirar aqui esses bichos E se liga na animação dela, ó Toma, toma Caraca Você acha justo, Malu? Eu ficar com a Yoro e você ficar com essa espada aí? A tripo katana? Tudo bem Ah, você tem três espadas, pô Espada do Zoro É, eu achei ela legal Mas assim, Malu A gente já conseguiu concluir dois objetivos Mas tá faltando o terceiro, Malu E o terceiro desafio é derrotar um boss usando a Yoro Sabe o que isso significa? Que a gente vai ter que comprar um boss Vamos lá voltar pra nossa vila Se eu não me engano, ela tá aqui na frente Aí lá a gente compra É, a gente tá um pouco longe Aí lá a gente compra um boss e enfrenta esse boss aqui Usando as duas novas espadas, Malu Nossa, mas eles nem vão tancar Cara, com certeza eles não vão tancar Sabe o que tá faltando, Crazy? O que tá faltando também? A nossa casa, né? Um barco Ufa, né? Finalmente você vai trabalhar Tá fazendo aí? Tô fazendo Demorou Enquanto você vai fazendo eu vou comprando aqui o boss Pra gente tá enfrentando, pode ser? Ó, Malu, eu vou comprar dois cartazes E a gente vai escolher um pra lutar, pode ser? Uhum Beleza, comprei aqui dois cartazes Mas antes eu quero ver a nossa casa ficando pronta, hein, Malu Tá bom Uh, aqui, 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 ó Caraca Caraca, boa Eu acho que esse aqui é maior do que o último que você fez Claro, esse mesmo Que lindo Ó, a entrada dele tá aqui, ó Beleza, vamos ver o que tem aqui nesse barco Ele é maior mesmo, Malu Você evoluiu Não consigo, não consigo subir Calma aí Nossa, você evoluiu Tem, tem um escar... Nossa, Malu Tá cheio de ouro o nosso barco Aê A gente tá rico Caraca Você tá habilidosa, hein Tá vendo, né? Nossa Malu, tem até fruta no nosso baú Um monte de randoai, mano Fruta do quê? Olha, vamos ver, ó Calma aí, deixa eu ver aqui Abrir esse negócio Tem um monte de olho, ó Peguei... Nossa, mentira Mentira Mentira, Malu O quê? Eu peguei o olho do Goldie Roger Que é simplesmente o rei dos piratas Meu Deus, você tem um bigode Aham E também peguei o olho do Shanks, Malu Que é simplesmente o cara mais forte do mundo O aprendiz do Roger Deixa eu ver qual olho é mais forte, ó O do Roger dá força 5 E o do Shanks dá qual força? Força 5 também Ô, Malu Eu vou deixar você com bigode, hein Você tá vendo, né? Nossa, você tá habilidosa Tá aqui, ó Fica aqui com o olho do bigode Dropei aí, ó Tá aqui, ó Olha aqui, ó Aqui onde eu tô? E vamos abrir aqui mais um olho raro E peguei o olho do Drago Deu de bigode Deixa eu ver E eu consegui um olho mais forte ainda Eu consegui o do Drago Que é 6 Ai, tá sendo desenhado no rosto Você curtiu? Nossa, quanto ouro Mas assim, Malu Agora a gente vai ter que ver qual boss a gente vai enfrentar Vamos sair aqui pra fora Ô, me emprestei um chapéu pra eu ir regenerando por enquanto Que? Aham Aí, agora minha vida vai voltar Mas assim, Malu Agora é a hora da gente decidir Qual vai ser os bosses que a gente vai enfrentar Pode ser? Ó, beleza O primeiro veio o Monkey de Luffy Ai, meu Deus E o segundo veio o Shanks Mano, a gente vai ter que enfrentar o Luffy Por mim eu não enfrentava nenhum dos... Por mim eu não enfrentava nenhum dos dois agora, mano Eu também não Vamos comprar mais um cartaz? Vamos Você fala ali, você tem belinha acumulada aí? Dinheiro pra gente tá comprando cartazes? Tenho dinheiro acumulado 20 20? Coloca ali no... Ah, dá pra comprar aqui mais um? Cara, eu queria enfrentar o Zoro Pra ser bem sincera Eu queria enfrentar o Zoro, mano Meio outro Shanks, mano Se a gente for enfrentar o Shanks Coitado da gente agora Ia ser legal Ia ser legal? Não ia? É o cara mais forte de One Piece, Malu Ah, é? Então... Vai, vem Zorinho Ah, vem o Sandy Vamos enfrentar o Sandy? Vamos É o Sandy Rolly Cake Eu acho que deve ter uns 10 mil de vida 9 mil, meu Deus do céu Bom, Malu, deixa eu só regenerar aqui a vida Que nós já lutamos com ele Malu, eu acho que eu já tô com uma vida razoável Vamos enfrentar, então? Vamos Ó, vai pra longe Deixa eu ver se isso funciona Não vai funcionar, mas vamos ver, vai Vai pra longe Nossa! Nossa! Meu Deus Funcionou Funcionou, Malu Não contou esse bós, Malu Eu acabei com ele com um tapa Eu tô muito forte, Malu Meu Deus Então dá pra gente derrotar outros? Cara, até dá Talvez é pra enfrentar o Luffy Quando tiver quase... Tipo, se a gente quase estiver sendo derrotado Eu vou comprar mais um cartaz aqui Nossa, e tem outro Mihawk aqui, cara Ah, mas Mihawk a gente já lutou contra dois Então vamos deixar eles pra trás Beleza, vamos ver o que que vai vir Vem o Zoro! Vamos enfrentar o Zoro? Coloquei ele, vai Vamos testar o Yoro, então Tá, tô batendo Nossa, é muito dano, Malu É muito dano Olha isso E o Zoro tem... Tem mil de vida? Tá, ele vai perder como se fosse nada Esse Zoro aqui Caraca Deixa eu testar aqui a habilidade aqui, ó Ih, toma Ah, eu usei o poder da Yoro Caraca Mano, essa Yoro é muito forte, Malu É muito forte Ainda mais se a gente conseguir pegar a bandana dele E se a gente pegar a bandana do Zoro Que é um dos drops A gente fica melhor ainda Nossa, mas calma aí Aham, mas calma aí que eu tô com pouca vida Ó, ele ativou a bandana Eu vou regenerando aqui Você consegue segurar um pouco? Beleza, boa Ó, deixa eu usar o poder da Yoro Deixa eu usar o poder da Yoro Licença aí E... Toma Será que vai arrancar dano? Nossa, ela tá arrancando dano dele Não, pior que é Nossa, o Zoro já tá com a vida amarela Arranca muito dano aí A Yoro é muito forte Beleza Mano, eu quero pegar a faixa do Zoro Se a gente pegar a faixa do Zoro É perfeito Cuidado aí com os marinheiros Tá, eu também tô estudando Mas só tô... Ai Se vinha almirante Ufa, não vinha almirante O Zoro quebrou Tá, o Zoro quebrou Tá, se vinha esse almirante Uso... Ai, eu não consigo usar o poder da Yoro Tá, mas beleza Acho que a gente vai conseguir derrotar ele Caraca, a gente tá muito forte, Malu Olha isso Tá, vamos tentar usar aqui mais uma vez o poder da Yoro E até agora não voltou Tô com 160 de vida, Malu Tô com pouquíssima vida, Malu Nossa, tô com 24 agora que eu vi Corre, 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 corre Tá, eu acho que eu consigo derrotar o Zoro à distância Vai lá Tá, soltei o poder da Yoro Espero que tenha pegado Nossa, pegou só no almirante Pô, derrotei o Zoro Peguei, eu peguei, peguei, peguei a faixa Peguei a bandana, peguei a bandana Nossa, Malu Já era, já era A gente tem as espadas mais fortes Que é o oficial mirante? Mano, ele é... Ah, ele é o oficial mirante Mas, Malu, já era A gente tem a espada mais forte do jogo, Malu Sabe pra que serve? Ó, empresta essa espada Dropa... Coloca essa espada aqui no baú Ah, tá Pode ser aqui, não drop Se liga Agora sua espada, Malu Dá 25 de dano E a minha dá 27 de dano, Malu Meu Deus Por conta da bandana do Zoro Isso é muito útil Caramba, o Zoro fortaleceu, hein Então E foi desse jeito, Malu Que a gente conseguiu a espada mais rara Do universo de One Piece